Se você gosta dessas merdas, então não critique essas obras-primas. Era para ser só mais um anime. Mas, acabou sendo. O melhor anime de todos. Obrigado One Piece. O titã martelo de guerra, está naquela sala. Se o Saga estava pelado, quando colocou a armadura. De onde veio essa calça, quando ela o abandonou? Me desculpe, mas eu preferiria me encontrar com a Emilia lá fora do que falar com você. Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda. Meninas depois da briga. Eu te odeio, meninos depois da briga. Acho que somos melhores amigos. A DC 10 barra 10. Sub 0 barra 11 barra 10. Olhos e anime. Nariz e bocas e animes. Amiga, já reparou que é estranho os homens viverem menos do que a gente? Pois é menina, sempre me questionei sobre isso. Beleza. O primeiro que desviar do fogo da Big Mom é gay. Ok. Não é estranho que os homens vivam menos que nós amiga. Sim, também acho muito estranho. Não deixe o E.I. se ir atrás do Barba Negra. Vai dar ruim. Fô. Não. Não tem como a ciência ser sem graça. Escolas do Brasil. Você está me desafiando. Quatro seguidores é muito. Depende. No Instagram não, mas, em um beco, sim. Puta sabedoria desbalanceada bicho. Medo do fim de uma pisse ser assim. Ela riu. Ela riu. Ela riu da piada de outro cara na cal. Pai, fui preso. Eu sei, sabe? Tô na cela do lado. Entendo. Dias de luta. Dias de glória. Onde eles estão? Produtora de Cyberpunk 2077 e de Witcher 3 é hackeada e pode ir à falência. Microsoft. Eu compro. Toc, toc. Quem é? Entrega de lá. Até que enfim. Pera, você não é o entregador. Fiquei sabendo que você beijou meu irmão, é verdade? Cunhado?